Sinta pressão, neném! Do porquê que eu devo assistir o vídeo dele. Então tudo isso vai enriquecendo, deixando a edição dele um pouco mais dinâmica. Cara, legal o seu ban, né? Mas eu achei legal, super interessante, bem harmônico, cara. Achei legal. Bom, fala sobre Pokémon, né? Eu tô achando as suas capas também, eu tô achando bem chamativas, bem criativas. Você criou esse personagem aqui pra você, né? Desenhado. Tô achando bem coloridas, bem jovens assim. Na minha visão funciona, com a sua capa chama a atenção. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui no seu vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Poker Help Battle Game Show. Nesse programa, criadores de conteúdo são convidados a uma rinha de bichos digitais totalmente legalizada. Aqui também eu tô gostando muito da narração. Uma narração pra fora, né? Sejam bem-vindos. Então a gente vê que é diferente, não é aquela narração morta. Tem esse avatar animado aqui, que eu imagino que tem a ver com todos os vídeos. É utilizado muito no canal. Tô achando bem legal. E assim, é bem jovem. É bem cara de game, de cultura. Com o intuito de decidir que time é mais porradeiro. No episódio de hoje temos um convidado mais do que especial. Treina doce! Nesse primeiro episódio serão feitos dois confrontos diferentes e com direito a revanche cada um. Totalizando quatro em baixo. Tô gostando. Tem até o áudiozinho, o efeito sonoro pra movimentação do boneco. Então assim, tá bem a cara e a música escolhida, o estilo escolhido. Tá bem a cara dos jogos que eu vejo no Nintendo aqui Switch. Então tem bem essa cara de Nintendo, né? Os vídeos têm uma boa quantidade de visualizações. Tô achando massa, cara. Primeiro teremos uma batalha em dupla nas mesmas modalidades do VGC. E depois uma batalha meme com pokémons baby no estilo single battle. E aquele que tiver mais vitórias irá se consagrar como o grande vencedor. E olha o legal. Ele explica tudo o que vai acontecer no vídeo. Quais são as regras. Como é que as coisas vão se desenrolar. Então a gente tem aqui muito claro do porquê que eu devo assistir o vídeo dele. Isso é bem legal de você prestar atenção pra fazer no seu vídeo. Tem que deixar claro porquê que é legal assistir o seu vídeo no seu canal. Se você não deixar tão claro assim, talvez você não consiga também tantas pessoas que vão passar daqueles 30 segundos. Então é muito legal você pensar nisso. Você tem que ter a cabeça centrada em várias coisas. Ah, minha edição tem que fazer sentido. Eu vou deixar ela legal com esses efeitos sonoros, essas transições, essas animações. Mas ela também precisa respeitar aquilo do gancho. Vou explicar bem sobre o que é que é, o que é que eu preciso. Depois eu vou entregar o conteúdo e fazer alguma chamada pra ação ou nesse miolo aqui ou lá no final. Entendeu? A gente precisa pensar nisso também. Isso precisa fazer sentido. Como eu não tinha nenhum time específico pra batalhas, acabei usando o mesmo time que eu usei. Repare que toda hora ele dá uma mexida no boneco e usa um efeito sonoro. Então tudo isso vai enriquecendo, deixando a edição dele um pouco mais dinâmica. Deixando aquilo mais vivo. Poxa, toda vez que o bichinho move, tem um efeito sonoro. E aí pro nosso cérebro, ele marca. O bichinho moveu. E como é o mesmo efeito sonoro, a gente vai internalizando. Que toda vez que o bichinho move, a gente tem aquele efeito sonoro. Então isso que ele faz é muito legal. Usei pra zerar o jogo. Palafim, Anirileip, Miauscarada, Tinkaton, C-Titan e Skeledid. Não é um time absurdamente forte nem nada. Mas é um time bem variado em relação à tipagem. Então na minha cabeça eu não tava tão mal assim. Já o meu time é o mesmo que eu usei quando eu batalei contra o Moratti uns 300 anos atrás. Torco, Charizard e Flutter. Assim, eu tô achando bem legal, né? É uma parada bem feita. A sua edição é muito legal. Ela é jovem, mas ao mesmo tempo assim é fácil de acompanhar. E você tem essa questão de manter essa consistência. Tanto no áudio, quanto nas transições. Em como você apresenta as coisas. A ordem em que cada coisa dessa é apresentada no vídeo faz sentido pra mim. É uma ordem bem fácil de seguir. É uma forma bem ok de contar a história. Termine, Great Tusk, Landorus e Tornados. Um time bem fraco. Mas comparado com essa porcaria do Nog... Aham! Digo, comparado com essa coisa linda do Nog... Com certeza vai dar um bom jogo. Vocês repararam isso? Até a animação do... Ele fez. Então assim, dá trabalho. Não pensa que é... Nog... Digo... Se mexeu, efeito sonoro. Se mexeu, efeito sonoro. Cara, dá muito trabalho de deixar isso cincado, bonitinho. E tão orgânico, tão legal assim, né? Não sei se vocês fazem isso tudo sozinhos. Se vocês têm equipe. Mas assim, é um trabalho bem... Bem feito, cara. Muito bem feito. Comparado com essa coisa linda do Nog... Com certeza vai dar um bom jogo. O Zard tava 100% preparado pra me destruir com um time levemente... Toda hora vai mexendo. Isso dá trabalho. Todo mundo aqui edita vídeo, todo mundo sabe. Cara, muito legal o trabalho que eles tão fazendo. Forte pro competitivo. Muito legal mesmo. Enquanto eu tava com um time extremamente casual. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Comecei com o Pala... Olha a entrega, né? Cara, muito massa. Fintin Katoon já esperando que ele fosse usar algum Pokémon de fogo logo do começo. E ele simplesmente me vem com a dupla dinâmica top com o Charizard. Até aí, tava levemente nivelado. Eu tinha vantagem sobre... Pegou uma gameplay que aconteceu e tá criando uma história em cima. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal mesmo. Ele e ele sobre mim. Pelo menos eu achava que tinha alguma vantagem. E aí, voltando naquele primeiro canal que a gente analisou... Agora faz sentido cortar a música. Entendeu? Ele precisava dar essa pausa. Né? No caso, foi uma falha. Nivelado. Eu tinha vantagem sobre ele e ele sobre mim. Pelo menos eu achava que tinha alguma vantagem, né? Usei Protect no Charizard. Entendeu como é que a gente vai manipulando a experiência da pessoa. Então, cara, é assim. E essa edição aqui... Show de bola, cara. Muito desenho animado. Casando tudo certinho. Sincando movimentação com efeito sonoro com o que tá sendo falado na tela. Explicando. Então, a gameplay tá lá de fundo. Era muito fácil a gente pegar simplesmente a gameplay que aconteceu. E você ficar narrando por cima. Era muito fácil. Mas eles foram lá. Criaram a história toda em cima. Toda hora ele tem alguma coisa que tá entrando na tela. Então, ele vai mostrar a gameplay. Quando tiver que mostrar a gameplay. Mas vai trazer, vai contar essa história. Então, é muito legal da gente ver isso acontecendo. E entender como é que a gente pode trazer pra nossa realidade. Nem todo mundo vai usar bonequinhos animados. Mas você pode usar o storytelling que ele tá fazendo aqui. Pra você entender que às vezes você tem uma joia bruta aqui. Só precisa lapidar pra você ter um conteúdo legal. Só pra ver quais os golpes que ele tinha. O palafim dele veio com o flip turn pra cima do meu turno. Pra mudar pra aquela forma herói pegador de casadas. E no lugar do golfinho, veio o Cetaita. Sinta pressão, neném. Olha lá, tá vendo? Cara, é muito bem editado. E tristemente, eu acabo revelando pra ele o que meu Tim Cantu ia fazer. Infelizmente, eu... Não sei se vocês já viram aqueles programas de TV, Masterchef, qualquer coisa desse tipo. Que, normalmente, o que é que acontece? Você tem o participante ali na ação, fazendo. E depois a produção senta ele num local e pede pra ele contar como foi. E aí, muitas vezes, na edição, ele junta as duas coisas. Tem lá a cena do cara fazendo, passando, chorando, conseguindo. E depois ele vai contando. Cara, naquela hora eu tava assim, eu tava assado, eu senti isso, eu senti aquilo. E ele junta as duas coisas. E é exatamente o que ele tá fazendo aqui. Aconteceu o jogo. Depois ele pegou isso e foi contar de uma forma que ficasse legal pro vídeo. Como foi que aconteceu. Então, é muito bom de você ver esse exercício sendo feito no vídeo. Cara, seu vídeo é fantástico, cara. É muito, muito bom mesmo. Eu consigo entender porque tá tendo muitas visualizações e a galera comentando e tal. Porque é muito bem feito. Parabéns demais. Você faz isso sozinho. Eu vi você falando aqui, né? Demora bastante pra fazer, mas no final vale a pena. Exatamente isso, né? Na hora que a gente vai mexer com frequência versus qualidade. Qualidade sempre vai ser melhor. Porque uma vez que você postou no YouTube, você quer que o seu vídeo pegue o máximo possível de resultado. E você só consegue isso com a qualidade muito boa. Então, às vezes é melhor você ir até bem devagar, postando com a frequência bem menor, mas com esse tipo de qualidade, do que você abrir mão da qualidade pra ter frequência. Sendo que não é isso, no final das contas, que vai garantir nada. Beleza? Cara, muito legal. Não conhecia o seu canal não, mas bem legal mesmo.